Amém, Senhor Jesus, graças te damos por mais uma noite, ó reunidos em tua presença, para celebrar uma festa ao teu nome, ao teu nome altíssimo, Senhor Jesus, graças te damos, ó Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, venha se dispensar para dentro do nosso espírito, ó nele nós podemos te contatar, ter comunhão com o Senhor e também adorar o Pai, em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nesta noite, seja com cada membro, seja com cada pessoa que se encontra aqui neste local, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos dê revelação, ó da tua santa palavra, da tua rica palavra, nos leve a escavar, ó e pelo espírito de discernimento, um espírito de revelação, Senhor Jesus, desde já nós repreendemos, toda obra do maligno, toda distração, nos leve a estar atenciosos, Ó Senhor Jesus, está atento ao teu falar, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor, Senhor Jesus, hoje eu vou ficar um pouquinho aqui de lado, porque fiz alguns slides, nós vamos discutir sobre o valor científico da Bíblia, amém? Amém? Amém. O valor científico da Bíblia. Muitas pessoas, elas acreditam que a Bíblia, ela é um mito, né? Principalmente alguns estudiosos que estudam algumas ciências, eles às vezes veem alguns fatos da Bíblia e consideram a Bíblia como se fosse algo irreal, algo da imaginação humana. E por muito tempo a Bíblia foi considerada dessa forma. E ao passar dos anos, ao passar do tempo, cada descoberta das cientistas comprovava o que já estava escrito na Bíblia há tempos, né? Então, de acordo com as descobertas é que a gente vai percebendo a veracidade da Bíblia. Como a Bíblia é verdadeira e como de fato ela é inspirada por Deus. No livro de Pedro nos mostra que todos os homens falaram da parte de Deus, né? Falaram pela parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia realmente é um presente de Deus e nela nós podemos conhecer a vontade de Deus, né? Na pregação do Evangelho, quinta-feira, a gente passou numa casa e lá nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia, né? Nós fizemos essa introdução. Para você conhecer alguns autores, por exemplo, no passado, você precisa ler o que é dele? Geralmente, né? Você lê algo sobre ele, você lê uma biografia, então você vai entender tudo o que está falando sobre o autor, né? Você vai perceber as experiências dele. Para nós conhecermos Deus, nós precisamos daquilo que revela o próprio Deus, além das nossas experiências, né? Mas a palavra do Senhor também, ela revela quem é Deus, né? O que Deus faz, a sua obra, tudo isso através da própria palavra que é luz, que é revelação para cada um de nós. Senhor Jesus, então nós passamos lá e nós vamos observar aqui alguns fatos. O que sustenta a terra no espaço? Essa pergunta, irmãos, por muitos séculos, né? E por muito tempo, inquietava as pessoas. E antes da ciência ter sido desenvolvida, né? Ter um avanço, as pessoas tinham algumas certas crenças. Que de fato, isso sim, é mito, né? É imaginação humana. Então, nós temos aqui duas civilizações, os gregos e os hindus, né? Os gregos acreditavam que o Deus deles, chamado Zeus, né? O Másco, condenou Atlas, que era um Deus da Grécia, a sustentar a terra eternamente sobre os seus homens. Estão vendo aquela primeira imagem? Então, a lei representava o Atlas sustentando a terra, um pouquinho achatada, sobre os seus ombros. Só que, na teoria dele, ele não estava em cima dessa pedra, né? É tanto que as pessoas questionavam, e eles, já que ele está sustentando a terra sobre os seus ombros, e os pés deles estão na onda, então eles fugiam desse assunto. Para a civilização de Zeus, eles acreditavam que existiam quatro elefantes, prantes, ali sustentando a terra, e os elefantes estavam sobre a tartaruga, e essa tartaruga estaria ali, não sobre o espaço, mas sobre o mar, sobre a água. Então, era o que eles acreditavam, e acreditavam, piamente, porque não existia ainda ciência que comprovasse o contrário. Mas, a Bíblia, é chamada a idade da bronze, a Bíblia, já há tantos anos atrás, especificamente, há 3.500 anos atrás, no tempo de Jó, e no tempo de Isaías, também já tinha dado revelação do que, de fato, sustenta a terra. Como a gente percebe aqui, na imagem embaixo, a terra ali está sendo sustentada pelo quê? A Cátia não pode dizer, viu, Cátia? Está sendo sustentada pelo quê? Ela está dando risada e a gente sabe. E aí, irmãos, a terra está sendo sustentada pelo quê? Pelo nada, né? Só que esse nada, de fato, a gente diz nada porque é invisível aos nossos olhos humanos, né? Mas, a terra está sustentada ali por uma força, chamada força gravitacional. Então, há 3.500 anos atrás, a gente vai precisar pegar, mas em Jó 26, 7, está dizendo o quê? O nó que estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então, não existe elefante lá. Coitados elefantes, né? Tanto de ânimos, ou até mesmo aquele homem nos ombros, né? Olha o peso da terra. E Deus, mesmo a terra ter esse peso tremendo, está sustentada sobre o nada, né? Então, isso nos mostra a onipotência de Deus, como Deus é poderoso, né? A palavra de Deus, tudo isso através da palavra, né? Amém. Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Amém. Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra, a Bíblia, irmãos, muito antes das pessoas descobrirem que a terra estava sustentada sobre o nada, sobre essa força, a Bíblia já estava lá confirmando. Então, nesse ponto, para eles, né? A Bíblia agora deixou de ser mitologia e está acompanhando a ciência, né? Mas a ciência veio muito depois e a Bíblia já estava lá mostrando. Vamos ver a próxima. Algo que a Bíblia revela também é o ciclo da água, chamado de ciclo ideológico. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, aí embaixo da figura, está dizendo assim, todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí eles, para aí, tornam eles aí. Então, é um ciclo. E esse ciclo aqui, irmãos, comprova o processo que acontece na terra aqui, que nós temos três principais. Três principais palavras aqui são evaporização, condensação e precipitação. A gente percebe, primeiro, nós vemos ali, digamos que tenha o oceano, né? Então, com o sol, as águas do oceano, elas começam a se evaporar. Como a água do vapor, o vapor é mais leve que o vento, então ele consegue subir e sobe até as nuvens, né? Em forma de vapor. Sobe até as nuvens, chega lá nas nuvens, elas se condensam, formam pequenas gotas, partículas de água. E ali, através dessas partículas de água, quando elas colinem nuvem com nuvem, elas se chocam e vai se precipitar. O que é isso? Vai derramar gotas sobre a terra. Então, da terra, ela vai penetrar pelos lençóis freáticos, né? Debaixo da terra e vai escorrer para rios, para córregos, para os mares e, de novo, o ciclo. E a Bíblia já realmente tinha revelado há muito tempo antes do homem também descobrir isso. Mostrando, mais uma vez, como a Bíblia realmente é maravilhosa, né? Em 1630, Galileu descobriu que a água percorria o ciclo automático de evaporização e condensação entre a terra e o céu. Já tinha sido descrito de modo impressionante na Palavra de Deus por Salomão há 3.000 anos, que é esse versículo de Eclesiastes. Só para a gente comprovar, nós vamos pegar a Jó, 26, versículo 8. Vamos ver esses três passagens que estão aí no slide. Jó, 26, versículo 8. Quem pegou diz amém. Amém. Senhor Jesus, prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Estou mostrando aqui como as nuvens têm essa capacidade de absorver essas partículas de água, né? E quando elas se precipitam, podem se precipitar através da neve e através das gotas de água. Jó, 36, o versículo 7, versículo 27 e 28. 36, o versículo 27 e 28. Mais uma explicação. Isso aqui, 3.500 anos atrás. E Galileu vai descobrir em 1630. O que eu vou lhe contar aí vai perceber que razoavelmente recentemente, né? Vamos lá. Porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destiram em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Então, a gente percebe aqui as nuvens, nem atrai para si essas gotas de água, que de seu vapor destiram em chuva. Só comprovando realmente esse ciclo, como a Bíblia é maravilhosa. Amém. Agora Amóis, irmãos. Amóis é um pouquinho difícil de achar, né? Lembrei do joguinho do Pokémon desse. Todo mundo quer achar Pokémon, mas se levar um que é bom, não acha. Amóis, 5, 8. Antes de Albaguias. Amóis, 5, 8. Amém. Depois de Joel e antes de Albaguias. Vamos lá? Vai ser a última parte do versículo, mas vamos ter tudo. 5, 8. Algum irmão quer ler? Em cá. 5, 8. Amóis, 5, 8. Procurai o que faz o sete estrelos e o óleo, e torna a densa treva de manhã, e muda o dia e noite, o que chama de águas do mar, e as derramam sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amém. Então, nós percebemos aí o que chama de águas do mar. Através do vapor, as águas do mar vão se evaporar, e depois as derramam sobre a terra novamente. Então, esse é o sigo hidrológico que, antes mesmo de Galilei descobrir, a própria Bíblia já trazia essa revelação. Próximo slide, por favor. Qual a forma da terra? Dizia-se que a terra era plana. Quando afirmou que a terra era redonda, Galileu quase foi morto pelos religiosos. Não eram os cientistas, eram os próprios religiosos mesmo da época que afirmavam, e se alguém descontrava a sua opinião, poderiam ser mortos, como alguns foram mortos, de maneira até mesmo humilhante. Então, quando Galileu descobriu, ele quase foi morto. Colombo, ele cria que a terra era redonda, e baseada nessa opinião, ele navegou para o Oriente em 1492 d.C. e descobriu o continente americano. Então, até mesmo através de Pitágoras, eu tenho alguns estudos, e Colombo, de fato, através dessa viagem, pode afirmar isso, pode perceber isso, que a terra era redonda. Mas, muito tempo antes disso, lá em Isaías, lá na figura lá em cima, em Isaías 40, versículo 22, diz o quê? Ele é o que está citado sobre o círculo da terra. Então, há muito tempo atrás, o próprio Deus já tinha revelado ali em Isaías, que a terra tinha sua forma redonda. Enquanto alguns pensavam que a terra era plana, a Bíblia já mostrava que a terra era redonda. E precisou de muito tempo para que a ciência, com seus métodos, conseguisse detectar que, de fato, ela era redonda. Irmãozinho, eu te disse, a gente olha para a Bíblia. Como é que as pessoas podem dizer que, ah, não acredito nisso e desmerecer uma palavra que traz tanta revelação, que, de fato, a ciência acompanha. A ciência, antes da Bíblia não demonstrar que é verdade, ela critica. Quando a ciência descobre, percebe que já tinha lá na Bíblia, há muito tempo atrás. Então, é a revelação de Deus, né? Então, de fato, a Bíblia realmente tem esse teor. É o papel também científico. Não é o papel dela, mas em algumas passagens, né? Nós podemos ver, de fato, essas revelações. Eu estava lendo o site, diz mais ou menos, mais de 300 passagens, né? Mostra algumas revelações científicas que foram descobertas depois pela ciência. E a Bíblia já estava lá afirmando, né? Então, nós só temos que glorificar Deus por isso, né? Porque realmente é maravilhoso. E nós temos esse manual. Existe, além do cristianismo, vai existir o islamismo, o hinduísmo, né? Muitas outras religiões que têm também as suas ferramentas de adoração. Como a gente viu os hindus. Mas a Bíblia, irmãos, quando nós olhamos e nós testificamos isso, isso nos dá mais uma leveza, nos dá uma segurança de que, de fato, nós estamos, né? Nesse caminho certo, né? De ter a palavra de Deus e seguir a palavra do Senhor. Pode passar. A ciência comprova que o homem é pó. O homem veio do pó. Eu tirei uma captura de tela aí, de uma pesquisa que foi realizada em Nova Iorque, né? Diz assim, cientistas apontam que a origem da vida pode estar no pago. Pesquisa aponta para a situação presente em narrativa da Bíblia. A Bíblia afirma no livro de Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra. Este evento pode agora ser confirmado por um estudo realizado por cientistas da Universidade de Cornell, em Nova Iorque. Aí tem um químico também, um doutor, né? Ele fez doutorado. Ele diz assim, o maior milagre da Bíblia, Stolson, é o nome dele, que é um químico de fama internacional, ele diz que é a sua precisão química. O primeiro livro da Bíblia diz que o homem foi feito a partir do solo. No solo, há pelo menos 14 diferentes elementos químicos, e no corpo do homem, há aqueles mesmos 14 elementos. Então, que precisão química, né? Que precisão química. 14 elementos você encontra no solo, e se você for olhar no corpo, no ser vivo, tem os mesmos 14 elementos, né? Está lá em Gênesis. Não botei ainda. Gênesis 2.7. Só para a gente comprovar como, de fato, a gente está... Gênesis 2.7. Amém. Vamos ler todos juntos? Amém. A maioria dos irmãos estão também na revista atualizada, né? Diz assim, Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus formou o homem do pó da terra. Olha, lá no início, quando Deus formou o homem, essa pesquisa foi recentemente, né? Comprovando isso. 3.19. 3.19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui em Gênesis 2.7 diz, E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito é aquele sopro que Deus deu. Que Deus deu ao homem, né? Que Deus deu ao homem. Então, Deus ao mente é maravilhoso. Deus, tudo que está em nosso corpo aqui, você vai pegar o oxigênio, né? O hidrogênio, o selênio, o ferro, né? O ferro quando a terra está muito vermelha, ali você percebe que tem ferro. O nome Adão significa isso, terra vermelha, né? Vem da terra vermelha. Então, nós temos os mesmos ingredientes. É por isso que talvez, né, Gênesis, que as pessoas utilizam a argila na pele, porque se você estiver carente de uns nutrientes, né? Através da argila você consegue recuperar esses nutrientes. E as pessoas, a medicina, utiliza disso. E tem tudo a ver, né? Porque nós temos aqui a pesquisa, e de fato, a vida, a origem da vida, pode estar aí no barco, comprovando mais uma vez as escrituras. Pode passar, Gênesis. Em Jó, capítulo 28, versículo 5, diz assim, Da terra procede o pão, seja o alimento, né? Precisa da terra, tudo vem da terra. Mas embaixo é removida como por fogo. Embaixo é removida como por fogo. Jó, 3.500 anos atrás. E depois a ciência vem descobrindo, de fato, as partes da terra. Nós temos aí as partes da terra, né? A crosta terrestre, depois nós temos o manto e o núcleo, que é dividido em duas partes. Isso é só um resumão, né? Estava pegando para ler, tem aquela imagem complexa. Vou pegar aqui uma mais simples. Então, diz assim, A terra é constituída basicamente por três camadas. A crosta, que é a camada superficial sólida, que circunda a terra. Depois tem o manto, que é a camada logo abaixo da crosta. Vou botar o dedinho ali. A crosta, né? Depois o manto, essa parte da cerveira. É formada por vários tipos de rochas, que devido a algumas temperaturas, encontra-se no estado pastoso, e recebe o nome de magma. E nós temos o núcleo, que compreende a parte central do planeta, e acredita-se que seja formado por metais como ferro e níquel em altíssimas temperaturas. O que é isso? Em altíssimas temperaturas. Comprovando ali que a terra por baixo é removida por fogo, né? Lembra daqueles rupões, né? Aquela lava de fogo que sai lá embaixo. Então, antes mesmo de a ciência descobrir, estava lá na Bíblia, já comprovando tudo isso. Pode passar a ver. Estrelas são numerosas demais para o homem contá-las. Ele diz assim, Jeremias 33, 22, é o reciclo. Como não se pode contar o exército dos céus? São as estrelas. De Gênesis, Gênesis 15, 5, lá do outro lado, diz, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então, aqui é só mostrando que não é possível você contar e saber a quantidade exata de estrelas. Eles, na época de Galileu, tentaram contar e conseguir contar até 5.119 estrelas. Mas são tantas galáxias, em cada galáxia, várias estrelas, o universo é tão amplo, né? A amplitude, com tanta ciência, com tanta tecnologia, né? Os astrônomos não chegavam ainda a conclusões exatas. Então, Deus falou lá para nós, né? Olha para as estrelas, às vezes, se pode contar, é impossível você saber a quantidade de estrelas. Então, a Bíblia já estava lá mostrando. Na época de Galileu, eles tentaram contar, mas em vão, né? Porque a Bíblia já estava esclarecendo. Se a cientista fosse para a Bíblia, e pegassem as lutinhas, já tinha descobrido muitas coisas há muito tempo antes, né? Pode passar. A Lua tem luz própria, irmãos? Tem não, né? Quando a gente vê a Lua brilhando, aí, brilhando entre aspas, de fato, ela está refletindo a luz do Sol. Então, a gente vê imagens da Lua, e ela não tem a luz própria, é o Sol, e brilha, né? E pega uma parte dela, então, assim, ela reflete aquela luz. Como um espelho, se você colocar uma luz, ele também vai refletir, né? Vai jogar em uma direção. Então, já estava lá na Bíblia, em Jó 25, 5, diz que, Eis que até a Lua não tem brilho. A ciência lá, depois, e vem descobrir isso. Então, mais uma vez, comprovando, pode passar a isso. E, por último, tinha muitas outras evidências, né? O mesmo postado nos grupos. Tinha muitas outras evidências, mas, para não entender, a gente pegou só algumas. Hoje em dia, foi descoberto que o... que rir é o melhor remédio, né? O fato de você estar sorridente, provoca elasticidade em alguns músicos, na face, algumas descontrações, e diz ali que é liberado alguns hormônios, como a endorfina, que é um hormônio que vai te dar uma sensação de bem-estar, né? E alguns hormônios do estresse vão sendo, de fato, esquecidos. Muitos benefícios. E olha o que a Bíblia mostra. Provérbos 17, 22. O coração alegre, é como o bom de médio. Outra passagem diz, o coração alegre, a alegria, dê um sorriso, a formoseia o rosto. Você fica com o rosto mais bonito quando está rindo, né? Você... É uma terapia. Então, o sorriso também, de maneira saudável, traz isso. Aí tem um artigo, só para comprovar, né? Um artigo, intitulado, Rir, Receita para a Saúde, diz que a medicina revela que, durante o riso, o corpo recebe o medicamento prescrito vindo da farmácia que está no cérebro. Não precisa desse remédio na farmácia, né? Sorria, e esse remédio vai ser produzido naturalmente no seu organismo, né? Então, dentro de tudo isso, irmãos, nós só percebemos como a Bíblia é verdadeira. Hoje, existem coisas que estão em contradição com a Bíblia, como já houve muitas dessas coisas. Só que, quando eles descobriram de fato a verdade, vão perceber que a Bíblia já estava correta. O que está em contradição com a Bíblia não é fato, é teoria. Livros da ciência que há 15 anos que eles leem, né? Tem livros da ciência que foi feito há 15 anos atrás? Hoje, já não servem mais, eles já não leem. O que já foi? Algumas coisas já foram, né? Se tornaram obsoletos, né? Se tornaram, sim, desatualizados. Então, a gente teve mais conhecimento. Então, a ciência está sempre modificando, ela é falível, ela não consegue ter uma opinião fixa. No entanto, irmãos, a Bíblia, né? Ela permanece da mesma forma como foi escrita há tantos anos atrás. E a Bíblia permanece verdadeira. A ciência cria, inventa, depois derruba tese, vem mais tese, até chegar onde comprova a Bíblia, né? Então, isso nos mostra que o nosso Deus é realmente maravilhoso e que nós podemos realmente só glorificar, Cantar louvores a Ele que fez o céu e a terra com todo poder e glória, né? Jesus é o Senhor. Amém. 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 Amém.